Bom gente, eu sou o Sérgio, seja muito bem-vindo a esse canal, vim trazer mais um vídeo aqui de unboxing, tá? Isso aqui é de uma câmera, que é para vender e para uso também. Vamos ver como é que ela veio e vou mostrar para você tudo o que está escrito na descrição da compra. Bom, vou falar logo da descrição da compra. Enquanto eu abro, eu vou falando da descrição da compra. Na descrição está falando que essa câmera é uma câmera nova, ela só não tem a embalagem original. E por quê? Porque é uma câmera de vitrine, beleza? Essa câmera aqui eu comprei para vender e para usar, porque sabe que aqui no canal eu vendo as minhas câmeras, né? Já vendi bastante câmeras, obrigado mesmo a você que comprou as outras câmeras e confia no que eu vendo. Muito obrigado mesmo. Então gente, está aqui ó, já abri a caixa, sem demora nenhuma. Primeira coisa que vem, é isso aqui da GoPro, muito bacana a GoPro. Isso aqui é como se fosse um pau de selfie, só que isso aqui não vai, como é que eu posso dizer, não vai se levantar, tá bom? Então é para você segurar a sua câmera. Vamos colocar aqui no cantinho, depois eu mostro tudo, não vem mais nada, vou deixar aqui do lado. A segunda coisa que eu vou tirar para você aqui, é essa parte aqui ó. Isso aqui deve ser a case, tá bom? Case da GoPro, vamos ver aqui. Aqui é a case, aqui é a case da GoPro, olha só, vem bem embalado, bem novinho, olha só, a case. E dentro, e dentro vem a bateria extra, tá bom? Então ela vai vir com duas baterias, olha só, bateria original da GoPro, original da GoPro. Então vai vir com duas baterias, isso é muito bacana. Porque quem comprar, já vai vir com duas baterias, não vai precisar estar fazendo esse investimento. Isso aqui é a case, tá? Novinha, deixa eu ver se é a original da GoPro, não é a original da GoPro, mas já vem com a case protetora d'água. Isso aqui é para você usar na água, gente. Mesmo essa câmera sendo uma câmera à prova d'água, eu não recomendo a quem compra utilizar ela sem a case na água, beleza? Então, vem isso aqui. E mais o que na caixinha? Ah, tem mais isso aqui, ó, na caixa. Vamos ver o que tem mais? Ela não vai vir mais nada aqui dentro. Deixa eu colocar as caixas, guardar. E aqui tá a case, olha que bacana. Essa case, para você estar levando ela nas suas viagens, cara. Muito bacana essa bolsinha aqui. Já é uma economia que você não vai precisar gastar. Então, vamos ver o que tem nela. Deixa a câmera aqui por último. Vai vir isso aqui para proteger a câmera. Deixa eu colocar aqui. Então, primeira coisa. Vai vir isso aqui que é para o chaveiro. Muito bacana da GoPro, né? Quem quer colocar a chave da moto, a chave do carro. Então, a chave de casa vai vir com isso aqui. É o chaveiro. Vai vir com esses dois cabos aqui, ó. Original GoPro. Dá para ver daí? Será que foca? Original GoPro. Espero que foque. Acho que dá para ver. Original GoPro. E esse outro cabo, que é para você usar no carregador. Beleza? No carregador que vem na caixa também. Olha só. Tudo bonitinho. O carregador bem embalado. Esse carregador não é o original GoPro. Tá bom? Mas funciona muito bem. Porque eu tenho a GoPro Hero 5. Então, eu sei que funciona. Vai vir. Olha que bacana, gente. O cartão de memória. Quem comprar essa câmera. Vai vir com o cartão de memória. Tá bom? Tá aqui o cartão de memória. Vai vir também. Olha a quantidade de coisa que está vindo isso aqui. Com duas partes para você colocar no capacete. Ou no carro. Onde você quiser. Com duas fitas 3M. 3M. O que é que vem mais? A case. Que eu já mostrei. E a câmera. A câmera, gente. Olha só. A danadinha GoPro Hero 7 Black. Olha que bonitinha essa câmera, cara. Que bonita a câmera. A câmera na descrição está dizendo que ela é nova. Hero 7 Black. Vem toda nesses adesivos aqui. Como se fosse nova mesmo. Olha que bacana. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha isso. Então, quem comprar, vai receber essa câmera aqui desse jeito. Tá? Entrada para microfone. Entrada para microfone. O carro do ovo já está passando. Vem mais uma bateria aqui dentro. Aqui dentro. E olha só que bacana. Vem toda perfeita. Será que tem carga? Vamos ver. Vamos ver. Liga muito rápido, gente. A diferença da GoPro Hero 7 para Hero 5, cara, é muito diferente a velocidade. Olha só. Inglês. Italiano. Vamos ver português. Vamos ver aqui. Concordo. Desligado. Vamos ver. Tem certeza? Confirmar. Pular a configuração. Depois eu coloco isso aqui também. Então, essa é a câmera GoPro Hero 7 Black. Então, vai com cartão de memória de 64 gigas. 64 gigas ou 128. Mas olha como ela está nova, nova, nova. Com todos os pelinhos aqui. Estou lembrando de pneu. Mas olha só como ela está legalzinha, cara. Aqui falta só configurar. Olha só. Então, é isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Vou desligar ela agora. Desligar ela aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Fui, gente. Logo, logo a gente está voltando aí com mais vídeos. Fui.